A greve dos caminhoneiros, que já dura três dias, teve reflexo nos restaurantes do campus da universidade. Hoje o bandejão não recebeu o carregamento de frutas e verduras e já está fazendo adaptações para os próximos dias. Afetou bastante, né, que eu tive que mudar vários itens do cardápio, principalmente a parte de hortifrutis. Todo dia eu tenho entrega e hoje eu não tive entrega. Amanhã também eu tenho várias situações. Eu teria uma batata bolinha, né, que não vai chegar. Eu vou ter que comprar por fora. Daqui a pouco nós vamos ter que sair para ver o que a gente consegue colocar de substituição desse insumo. O maior problema é para quem trabalha com alimentos frescos. O restaurante de comida japonesa, por exemplo, compra de 30 a 40 quilos de peixe por dia e já prevê prejuízos caso a greve continue. Se tiver que faltar, falta o peixe. Aí a gente fecha. Aí tem que assumir o prejuízo porque a gente vai ter que fechar. Aqui não tem o produto, não tem a matéria-prima, né. O restaurante que serve comida aquilo não depende dos caminhões para fazer as entregas. Mas o gerente contou para a nossa equipe que mesmo comprando direto nos mercados e nas lojas de hortigrangeiros, estão sentindo falta de algumas hortaliças. Nós já estamos a sentir falta de alguns produtos na casa, nomeadamente de hortifruti e essas coisas, né, porque onde a gente vai buscar não tem já, já está com falta de alguns produtos. E se essa greve continuar, com certeza vai mexer conosco e nós não vamos conseguir oferecer todo o nosso leque de produto que a gente costuma oferecer, né. Em outro restaurante que serve prato feito, a proprietária também busca alternativas. O fornecedor ligou para informar a lista de produtos que não serão entregues amanhã de manhã. Agora eu vou atrás de hortifruti para ver se eu consigo alguma coisa para trabalhar amanhã, para abrir a casa amanhã, para a gente poder trabalhar. Meu fornecedor de hortifruti com uma lista bem reduzida dos produtos que a gente vai ter para trabalhar amanhã, assim, bem reduzida mesmo. Obrigado. Obrigado.